Posso chamar o item de número 6, processo número 48500-002798-2012-61. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações para aprimorar a regulamentação acerca do fator de potência e da cobrança do excedente de reativos. Relator diretor, Romeu Donizete Rufino. Haverá uma apresentação técnica a ser feita pela SRT. A resolução normativa 414-2010 estabeleceu as condições gerais de fornecimento de energia elétrica a serem observadas na prestação de utilização de serviços públicos de energia elétrica. Tal ato prevê o pagamento de excedentes reativos pelos consumidores e define o conceito de fator de potência. Na 44ª reunião pública ordinária da diretoria de 2011, realizada em 22 de novembro, durante a deliberação acerca da metodologia relativa à definição de outras receitas a ser aplicada no terceiro ciclo de revisões tarifárias das concessionárias de serviços públicos de distribuição de energia elétrica, o colegiado determinou que a SRD e a SRC procedessem aos ajustes necessários no regulamento técnico alterando o disposto na resolução normativa 414, de modo a intensificar o sinal regulatório sobre o usuário do sistema para incentivar o uso eficiente da rede. Agenda regulatória indicativa da ANEL para o BN 2012-2013 prevê a realização de atividade, avaliar a consolidação da conceituação do fator de potência e analisar eventuais modificações na regulamentação vigente, com previsão de audiência ou consulta no primeiro semestre de 2012. Em 12 de junho de 2012, por meio de nota técnica, a SRD propôs a abertura de audiência visando aprimorar a regulamentação acerca do fator de potência e da cobrança de excedente de reativos, demonstrando a pertinência das modificações na resolução normativa 414, 2010 e nos módulos aí mencionados do PRODIST. É o relatório. Faz a apresentação primeiro. Bom, aqui a gente preparou uma apresentação bem rapidinha, só para mostrar alguns dos motivadores que levaram a essas propostas de modificações para a abertura da audiência. E tem poucos slides, acho que em 5, 10 minutos a gente apresenta isso daqui. Bom, a primeira coisa, o primeiro dos motivadores é a medição eletrônica, que com a resolução 502 e o advento da medição eletrônica na baixa tensão, a medição de reativos passou a ser muito barata e muito mais prática, apesar de sempre, desde antigamente já podia ser realizada a cobrança, se era facultativa para as distribuidoras, já podia ser realizada a cobrança de reativos na baixa tensão, a maioria das distribuidoras não faziam isso, até porque o medidor era caro, tinham que colocar um medidor específico para isso, e isso já não vai acontecer com o advento da medição eletrônica, na qual a medição de reativos vem como um brinde que não tem muito, muito a cresce. Além disso, o consumo na baixa tensão é bastante representativo, esse daqui é o consumo de todas as distribuidoras, considerando inclusive consumidores livres, em energia, e a baixa tensão representa quase 50% disso. A outra coisa que levou a essas modificações é porque a distorção harmônica na baixa tensão é muito alta, isso daqui são dados de pesquisas levantadas no mundo todo, para a média tensão entre 1 e 35,5%. Acima disso, a distorção já é baixa e, em alguns casos, até negligenciável. Abaixo disso, a distorção é mais alta do que 3,5%. Isso faz com que as definições de potência, principalmente a de potência reativa, devam ser levadas em consideração com bastante cuidado, de modo que se possa cobrar realmente aquilo que é definido, e daquilo que a agência espera que as distribuidoras cobrem, que possa levar a um uso eficiente do sistema. Então, para isso que a gente propõe essas modificações que vão ser apresentadas a seguir. E a primeira delas é com relação às definições, justamente para abordar esse aspecto da distorção na tensão. A segunda é com relação à cobrança de quem poderia ser cobrado, como é que isso deveria ser feito. E a terceira é com relação aos limites, simplesmente para uniformizar. Então, com relação às definições, a proposta apresentada na nota técnica, para ser colocada em audiência pública, é que se cobre o fator de potência de deslocamento, que é o fator de potência que considera apenas a potência reativa na fundamental, sem considerar as distorções harmônicas. Isso não quer dizer que as distorções harmônicas não precisam ser consideradas. Sim, mas que elas devam ser consideradas de modo separado do fator de potência. Que o fator de potência seja realmente uma grandeza de medição, de uso eficiente da rede, e que não seja misturado com distorções harmônicas. Então, ele consideraria apenas a componente fundamental de 60 Hz. Ele é de fácil medição. A gente analisou algumas técnicas de medições disponíveis no mercado hoje, e muitas das técnicas baratas conseguem medir o fator de potência de deslocamento com bastante precisão, e dentro de certos limites. E ele não depende da qualidade da tensão de fornecimento. O fator de potência verdadeiro, considerando as distorções harmônicas, depende da tensão. Então, o consumidor poderia acabar, em algum caso, sendo penalizado por ter uma tensão de fornecimento com distorções harmônicas, daí ele teria um fator de potência abaixo do limite, o que não aconteceria se a tensão de fornecimento dele fosse boa. Por isso, essa é a proposta. Com relação à cobrança, a proposta é de excluir a cobrança de residencial baixa tensão. Hoje em dia, essa cobrança é facultativa. Mas a proposta de excluir é baseada nas seguintes coisas. Primeiro que os equipamentos eletrônicos não têm informações. Os consumidores, quando compram uma lâmpada fluorescente compacta, não têm informações para poder analisar e ver que ela tem um fator de potência de 0,5. Programas de eficiência energética foram feitos pelas distribuidoras, com substituição de lâmpadas, substituição de geladeiras, e por lâmpadas e geladeiras que têm fator de potência 0,5, 0,6, 0,7 e o limite C0,92. Então, não faria muito sentido agora a distribuidora cobrar excedente de reativos desse consumidor. Além disso, esses consumidores são muito impostos suficientes. Além de não saber o que está no equipamento, não teria como ele corrigir isso de maneira fácil. Ele precisaria de uma correção dinâmica, não poderia ser um capacitor fixo, teria que ser uma correção dinâmica. A carga desse tipo de consumidor é muito variável, não é uma carga específica, não é como um consumidor comercial onde só tenha computadores, não é como um consumidor industrial onde só tenha motores. Então, ele tem uma carga muito específica, ele é hipossuficiente, e ele tem bastante distorção harmônica. E essas distorções harmônicas, apesar de que a regulamentação agora vai dizer, olha, não mede ela, quando o cara colocasse banco de capacitor, esse banco de capacitor poderia ser queimado, ser danificado, porque ele atrairia as correntes harmônicas da instalação. Então, é de difícil correção, como a gente já falou. E aqui tem um aspecto importante, que é com relação a esses equipamentos eletrônicos sem informações, que é que no Brasil ainda não existe isso, mas que em várias partes do mundo, os equipamentos comercializados só podem ser comercializados desde que obedeçam certos limites de fator de potência, ou de absorção ou injeção de energia reativa na rede. Isso acontece, por exemplo, na Alemanha, onde tem uma norma, para isso tem uma norma, para lâmpadas fluorescentes compactas, tem uma norma para equipamentos eletrônicos. Na Europa, de maneira geral, tem uma IEC, que não é compulsória, mas é uma norma, para a qual muitos equipamentos são submetidos, e que é, acho que é a norma 6300, 6100. E ela faz com que, ela é uma norma basicamente para redução de harmônicos, mas ela faz com que equipamentos eletrônicos com potência maior que 75 watts tenham que ter correção de fator de potência. Além disso, nos Estados Unidos tem um programa que se chama 8 Plus, que é mais ou menos parecido com o nosso Procel, e que é um programa de eficiência energética, mas que os equipamentos, além de terem boa eficiência, eles têm só para computadores, e além de ter boa eficiência, eles têm que ter fator de potência acima de 0,9. E muitos dos equipamentos já são submetidos a isso, a grande maioria das marcas já submetem seus equipamentos a esse selo, apesar de não ser compulsório, porque elas querem ter esse selo, que é uma forma de vender seu equipamento a mais. Isso ainda não tem hoje em dia no Brasil. Então a gente acha que talvez a ideia seja não de cobrar do consumidor, mas de dar a ele o conhecimento e a possibilidade de comprar um equipamento melhor. E daí, com relação ao último ponto, que é a uniformização, aqui tem os limites que são estabelecidos para redes de transmissora, para rede básica e DIT. E aqui tem os limites que são estabelecidos no Proditch na 414 para redes de distribuidor. Então os limites são sempre os mesmos, exceto para essa faixa de tensão aqui entre 69 e 230, que é de 0,95 indutivo a 1, se for uma rede de uma transmissora, e é de 0,92 indutivo a 0,92 capacitivo, se for uma rede da distribuidora. Então, a proposta aqui é de pegar esses valores e uniformizar. Uniformizar tudo como? Então, aumentando para 0,95, de maneira a incentivar que esses consumidores, sim, que são consumidores grandes, consumidores conectados a um nível de tensão mais alto, em geral industriais, com a maior parte da carga é de motores, então é fácil a correção. Então, é aumentar isso para 0,95, de modo que eles possam usar a rede de maneira mais eficiente, não são consumidores suficientes e podem corrigir isso facinho. Então, era basicamente isso que a gente tinha para apresentar. Aqui está um resumo das três propostas, que é definição, cobrança e limites. Procuradoria. Em atenção ao parágrafo terceiro do artigo 4º da Lei nº 4.2796, opino pela abertura de audiência pública. Então, os estudos das áreas técnicas envolvidas no assunto indicaram a necessidade de alteração da regulamentação vigente em três aspectos, que já foram comentados na apresentação técnica. proposta de definição do fator de potência para fins de medição e faturamento. Então, o crescimento das cargas não lineares conectadas à rede, tais como computadores, inversores de frequência e lâmpadas fluorescentes, compactas, tem elevado os níveis de distorção da correntes solicitadas por unidades de consumidores, principalmente aquelas atendidas na baixa tensão, que já foi comentada na apresentação técnica. O que pode também provocar altos níveis de distorção nas tensões de fornecimento. Quanto a distorções harmônicas na rede elétrica, a definição da potência reativa e, consequentemente, o fator de potência, não necessariamente é a mesma daquela válida para os sistemas puramente senoidais, em 60 Hz. Em redes de distribuição com níveis de tensão mais elevados, em geral, os níveis de curto-circuito são mais altos e, portanto, a forma de onda das tensões é mais próxima de uma senoide ideal, com taxas de distorção harmônica menor do que a baixa tensão. Além disso, como as unidades consumidoras conectadas na alta tensão possuem, geralmente, grandes cargas lineares, a corrente drenada por essas unidades consumidoras não tem grandes distorções harmônicas. Nesse caso, os valores de energia ativa e reativa, medidas por equipamentos eletrônicos e eletromecânicos, considerando ou não as distorções, são próximos. não havendo influência significativa das componentes harmônicas na medição. Contudo, em tensões mais baixas, a realidade é diferente. Com a disseminação de cargas residenciais não lineares, pode haver significativa distorção harmônica nas formas de onda de corrente e da tensão, o que influencia na medição do fator de potência. Nesse contexto, a potência reativa a ser utilizada no cálculo do fator de potência, em condições não senoidais, pode ser definida considerando todas as distorções presentes nos sinais, também chamada de potência não ativa, ou considerando apenas a parte em 60 Hz, denominada potência reativa fundamental. Com base nessas definições, tem-se duas acepções possíveis do fator de potência para casos em que a tensão e a corrente tenham distorções harmônicas. Fator de potência verdadeiro, o qual considera todas as distorções presentes nos sinais, e o fator de potência de deslocamento, que considera apenas a parte em 60 Hz. Atualmente, os medidores eletrônicos de energia reativa são confeccionados para registrar a energia reativa dentro de suas classes de precisão para sinais de tensão e corrente puramente senoidais. Isso não significa que, sob as condições distorcidas ou equipamentos registrem apenas a contribuição das componentes em 60 Hz. De fato, há diversas técnicas de medição e cada uma delas pode levar a um resultado diferente quando submetidas a tensões e corrente com distorções harmônicas. Entre essas técnicas, há algumas que permitem a obtenção do fator de potência considerando as distorções harmônicas. Outras medem apenas o fator de deslocamento e ainda aquelas que medem valores não normalizados quando submetidas a sinais com distorção harmônica. Os estudos realizados pela SRD permitem concluir que o fator de potência de deslocamento é o mais adequado para efeito de faturamento e controle do excedente de reativos, em detrimento do fator de potência verdadeiro. Isso acontece porque o fator de deslocamento é de fácil medição e não depende de eventuais distorções nos sinais de tensão. Ressalto que a utilização do fator de deslocamento para faturamento do excedente de reativo não implica dizer que os efeitos das distorções harmônicas possam ser negligenciados pelos agentes do setor elétrico. Pelo contrário, significa somente que o excedente de reativos na rede é controlado de maneira mais eficaz quando adotado de forma independente dos harmônicos e que as distorções harmônicas devem receber atenção específica sem se misturar com outras grandezas de mensuração do uso eficiente das redes. Diante do exposto, proponho adequar as regulamentações da ANEL acerca das potências e energias reativas de modo que seu valor seja obtido para os sinais de tensão e corrente apenas na frequência fundamental da rede elétrica. Para isso é necessário a correção na nomenclatura utilizada, passando-se a adotar a definição de fator de potência de deslocamento conforme nota de resolução em anexa que é submetida à audiência pública. As vantagens e desvantagens explicadas na nota técnica da SRD servem de parâmetro para justificar as alterações que propõem. Espera-se com a audiência pública proposta obter contribuições específicas da sociedade com o intuito de otimizar o aproveitamento das redes de distribuição, levando-se em consideração os custos de medição, bem como a atribuição de responsabilidades. Outro tópico diz respeito à proposta de modificação da abrangência do faturamento do excedente reativos. Então os limites adotados como referência para o fator de potência, se bem como as definições das grandezas envolvidas e as formas de faturamento do excedente reativos variam consideravelmente de um país para outro. Nesse sentido, foram estudadas as regulamentações de alguns desses países e as principais conclusões são apresentadas na nota técnica da SRD já mencionada. De maneira geral, nos países analisados, percebe-se que não há limitações a medição de reativo para os casos em que há distorções nas formas de onda da tensão ou da corrente. Tal situação pode decorrer do fato de que os maiores níveis de distorção harmônica são encontrados em instalações residenciais e comerciais de baixa tensão e pequena potência instalada. Logo, as maiores divergências entre valores de potência e energia reativa como ou sem distorções harmônicas seriam verificadas nessas unidades consumidoras. Entretanto, os países analisados, em geral, não permitem a cobrança de energia, a potência reativa desses consumidores, de modo que não haveria necessidade de grande preocupação com tais discrepâncias. Já nos poucos países em que as instalações residenciais e comerciais de baixa tensão estão sujeitas a limites no fator de potência, em geral, esses valores são baixos. Por exemplo, 0,75% na Austrália, 0,85% no estado do IDA ou Estados Unidos e 0,80% na Espanha. Logo, essa cobrança só aconteceria em situações mais críticas. A regra estabelecida na minuta de resolução propõe não permitir a cobrança do excedente reativo para unidades consumidoras de baixa tensão residenciais, no caso do B1. Essa escolha se deu pelas seguintes razões. Então, nos últimos anos, os consumidores residenciais foram compelidos a comprar equipamentos mais eficientes do ponto de vista da energia elétrica ativa, mas com baixíssimos fatores de potência. É o que já foi mencionado na apresentação técnica. Apesar dos indiscutíveis ganhos advindo do programa de eficientização, pouco se focou na questão de reativos. Assim, não se deve penalizar os consumidores pela disseminação desses equipamentos no Brasil, que foi comentado na apresentação técnica. Os níveis de distorção harmônica que se mostram mais elevados são aqueles na baixa tensão. Em particular, são muitas vezes causados por cargas não lineares residenciais e comerciais, em instalações de pequena potência instalada. Nesse caso, se o fator de deslocamento medido estivesse abaixo do valor de referência, a possível correção por parte do consumidor não poderia se restringir à instalação do banco de capacitores fixo. Isso porque as cargas residenciais são extremamente variáveis e as correntes harmônicas presentes no sinal influenciariam drasticamente no projeto de implantação dos possíveis correções do fator de potência. Ou seja, apesar de o problema não ser tão grave, a solução é demasiadamente complexa para ser imposta ao consumidor residencial. Aspecto construtivo dos equipamentos eletroeletrônicos, utilizados em instalações residenciais e comerciais de baixa potência, em geral, não são conhecidos pelos seus usuários. Especificamente, não há atualmente no Brasil informações claras e essenciais a usuários dos equipamentos acerca da não linearidade das cargas ou do fator de potência característicos daquele dispositivo. Assim, o consumidor, ao adquirir um equipamento eletroeletrônico, não tem a clareza necessária para determinar se aquela aquisição poderia levar sua conta de energia elétrica por causa da cobrança do excedente de reativos. Dessa forma, em vez de se permitir o faturamento de reativos, seria mais eficiente incentivar melhorias construtivas dos equipamentos comercializados no Brasil. Isso poderia ser feito, por exemplo, com eventual restrição na sua comercialização, uso de selos informativos ao consumidor ou exigência de certificação técnica com o estabelecimento de um fator de potência de referência para eletroeletrônicos e lâmpadas fluorescentes fabricadas e importadas. Com relação a esse aspecto, alguns países já adotam normas para restringir o fator de potência de aparelhos eletrônicos. Como exemplo, pode-se citar as regras da conexão à rede, baixa tensão, na Alemanha, que estabelecem limites de fator de potência para lâmpadas de descarga. A norma europeia, aí mencionada, que instituiu limites de distorção harmônica, que resultam na necessidade de que equipamentos eletrônicos com fontes chaveadas de potência superior a 75 watts, possuem circuito de controle de fator de potência. O projeto 80 Plus, uma iniciativa dos Estados Unidos, similar ao selo do Procel, para promover eficiência energética em fontes de computadores, o qual estabelece limite de 0,90 para o fator de potência de equipamento para obtenção do selo. Nesse contexto, proponho o envio de correspondência da ANEA ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, alertando sobre a necessidade de que os produtos comercializados no Brasil tenham fator de potência dentro de certos limites. É um estudo que deve ser feito. A proposta apresentada mantém a possibilidade de cobrança facultativa do excedente reativo para unidades consumidor classificadas como rurais, B2, demais classes, B3 e iluminação pública, B4. Isso porque as características desses consumidores são bastante heterogêneas, cabendo às distribuidoras avaliar a melhor forma de controle dos reativos nessas unidades de forma a garantir a operação otimizada das redes de distribuição de energia elétrica. O outro ponto seria a proposta de modificação do fator de potência de referência de unidades consumidoras conectadas em nível de tensão entre 69 e 230. Que já foi também explicada na apresentação técnica, é só igualar, porque parece não fazer o mesmo sentido, se a instalação pertence à distribuidora ou à transmissão, ter níveis diferentes. Então, o que está se propondo é levar o nível para ficar igual nos dois, já foi explicado na apresentação técnica. Passa ao dispositivo. Resposta que consta do processo, voto pela instauração de audiência pública, no período de 31 de agosto a 31 de outubro de 2012, e sessão presencial a ser realizada no dia 18 de outubro de 2012, com o objetivo de receber contribuições visando aprimorar a regulamentação acerca do fator de potência e da cobrança de excedente de reativos no Brasil. Voto ainda pelo envio de correspondência ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, alertando-o para a necessidade de estabilidade. Estabelecimento de normas técnicas a serem seguidas por fabricantes para que os aparelhos eletrônicos comercializados no Brasil possuam limites para o fator de potência. Eu voto. Ok, em discussão? Duas observações que já fiz por e-mail para a SRD, logo depois daquela reunião do TEC. A segunda é menos importante, vou logo à primeira. Eu acho que ainda é uma audiência pública, pode ser que a gente evolua para isso, mas seria uma oportunidade de, em lugar de continuar sendo multa pelo baixo fator de potência, ser tarifa. Entendo agora com a medição eletrônica isso vai ficar bem mais fácil. Porque hoje, como é multa, está em outras receitas. Aí parte da multa vai para a multicidade tarifária, vai para a despidora. Se a receita, tarifa, a receita entra lá no equilíbrio econômico financeiro e acabou. Fica bem mais simples. Sem contar que, por ser multa, a receita para a despidora é tão maior quanto maior seja a multa. Então, a despidora alguma vai ter qualquer incentivo de estimular o consumidor, o de alta tensão, a instalar capacitou para pagar menos multa. Entendeu? Então, vai se depender muito da reação do consumidor a mudança do fator de potência para 0,95. Eu acho que isso, aumentar para 0,95 está perfeito. Outra observação, eu acho que agora era quanto ao ofício para o Ministério, que no e-mail que mandava a apresentação, eu não estava presente na reunião, eu dizia, olha, o fator de potência é que não seja abaixo de 0,95. Aí eu acho que não é, mas aí do jeito que está, está perfeito. Porque abaixo de 0,95, quando a gente aumentasse para 0,97, 98, aí a gente teria que estar, acho que ali está perfeito, tem que tomar cuidado com isso. Porque não existe uma legislação geral para fixar no equipamento de fabricação o fator de potência, senão você acabava com todo o problema do fator de potência, baixo fator de potência, não, mas ali eu acho que está perfeito. É, o que eu gostaria de dizer é que a proposta que é boa, ela visa uniformizar e deixar mais claro a definição de fator de potência, é um aprimoramento que fazemos. Também é que proibir a cobrança de multa do fator de potência para consumidores residenciais de baixa tensão e, por fim, igualar o fator de potência tanto na transmissão como na distribuição. E síntese são os três pilares da proposta. E aí, doutor Edvaldo, faço coro ao seu comentário a respeito do encaminhamento do ofício ao Ministério. A princípio, nas discussões, havia uma sinalização para que fosse 0,95. E aí também nas discussões, alertado até pelo doutor Edvaldo, que na França é praticado 0,98. Então, seria interessante avaliar melhor esse número. E também com a preocupação que se a gente taxa esse valor, aqueles equipamentos que foram fabricados com o parâmetro que não corresponde ao novo, eles passam a ser depreciados, representando o ônus a quem comprou. Mas ali agora está perfeito. É, da forma como está, avançou-se nas discussões com o relator, então tirou-se o 0,95 e deixou-se aberto para que fosse avaliado. Correto. Então, a questão que a gente não avançou, acho que é boa sugestão do Edvaldo aí, que eu acho que durante a audiência pública, a questão de tratamento como tarifa, né? Porque eu lembro que quando a gente discutiu isso ao longo do terceiro ciclo, chegamos a discutir um pouco isso e acabou, isso ficou um pouco, né? Acho que é uma... E não é difícil, acho que a SRT, agora a SRG tem quanto custa na usina para compensar o reativo, mas eu olhei o quanto é compensado, tem até por hora o ANS tem. E quanto se gasta para compensar, a SRG tem na geração e nós na ANEL, na SRT, temos na transmissão, na distribuição também no edifício. Talvez seja, então, relevante deixar bem registrado que, independente de contribuições nessa direção, esse é um aspecto que estará sendo avaliado com bastante atenção por parte da ANEL, independente de contribuições que vieram a ser fornecidas nessa direção. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Em voto com o relator, o relator decidiu pela instalação de gesta pública entre 31 de agosto e 31 de outubro de 2012, a inserção presencial vai ser realizada no 18 de outubro com o objetivo de receber contribuições, dando para maior regulamentação acerca do fator de potência da cobrança de CD de reativos no Brasil. Voto ainda pelo envio, e decidimos ainda pelo envio de correspondência do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, alertando para necessidade de estabelecimento de normas técnicas serem seguidas por fabricantes para que os aparelhos eletrônicos comercializados no Brasil possuam limites para o fator de potência. E aí E aí E aí